A nota de execução sempre ligeiramente abaixo da nota de composição. E Susana Marchesi, de Itália. E Susana Marchesi, de Itália E Susana Marchesi O exercício com uma alternância de dinamismos muito bem conseguida. Todos os enrolamentos que a ginasta fez em fita são voluntários. É um movimento que se pode fazer desde que voluntário. Se o movimento for feito involuntariamente, corresponderá a uma falta, como é evidente. E aqui temos uma escapada da fita seguida de lançamento de boomerang. É um lançamento em que o bastão é lançado e recuperado com a ponta da fita presa. Aqui um lançamento normal, seguido de salto e com recepção na mão direita. Uma vez que se utilizam aparelhos, não deve haver utilização da mão dominante e deve haver sim equilíbrio de trabalho entre a mão direita e a mão esquerda, o que nesta ginasta foi também bem conseguido. Ela foi décima segunda no concurso 2 e tinha alcançado em fita a nota de 9.887. No concurso 3 agora, 9.849, ligeiramente abaixo da sua prestação anterior.